Já sabes o que quero Tapa atenção, não estás a desconfiar A boia que eu te espero Me acalma se não vou bombardear Estás a duvidar Resposta está no meu olhar Estás a duvidar Esse teu jeito, jeito, jeito Me deixa sem jeito Estou a sentir amor, amor, amor No meu peito Me dá a luz verde Mata-me a sede Ajuda quem pede Não me encamina, sou eu Quero beijar tua boca Tua boca Te deixar bem louca Vem louca Fazer com o you You, 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 you Fazer com o you You, 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 you Deixa o volume do amor no máximo Serei um surdo feliz Diz-se-me a estracar os timpanos Não me encamina, sou eu Não me encamina, sou eu Quero beijar tua boca Ai, 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 ai Deixar de bem longa Fazer com o you, 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 you Fazer com o you, 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 you Yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Que eu vejo toa boca, toa boca Deixar bem longa, bem longa